Um setor que apresentou crescimento em Minas é o mercado de pet shop. O aumento no segmento foi apontado por meio de uma pesquisa do Núcleo de Pesquisa e Inteligência da FEComércio, Federação do Comércio Mineira, né? Nossa equipe foi até alguns estabelecimentos em Governador Valadares verificar essa realidade. Tem tudo para os pets. A reportagem está aqui. Eu gosto. Pode balançar. Limpa direitinho. Ajeita o pelo. É, essa vida de cão está sendo muito boa, não só para os pets, mas também para os comerciantes. O cuidado com os amigos de quatro patas tem aquecido o mercado de pet shops no Brasil. Segundo a FEComércio, só em 2023 a indústria pet faturou bilhões de reais. Em 2023 o mercado pet faturou mais de 47 bilhões de reais, o que equivale a aproximadamente 0,5% do PIB brasileiro. Em Minas Gerais, esse setor emprega formalmente mais de 11 mil pessoas e corresponde a aproximadamente 13,2% de todas as empresas formais do setor em todo o Brasil. Neste pet shop de Governador Valadares não faltam opções para os mascotes. Tem brinquedos, rações, medicamentos e ainda serviços exclusivos para eles. O vendedor conta que o movimento cresceu neste ano e os clientes têm a sua preferência na hora de buscar o atendimento. A gente tem tido um aumento sim, principalmente na área da estética, do banho e tosa, que o pessoal tem procurado bastante. Corte de unha, você vê que está sempre procurando. Temos a clínica veterinária bem completa, a gente dispõe de vários procedimentos. E a gente tem que ir, rações de todos os tipos e marcas, medicamentos de todos os tipos também, para atender mesmo essa necessidade do mercado aí, entendeu? A Jéssica conta que a procura pelos pet shops aumentou muito nos últimos meses. Para ela, o fato dos pets serem tratados como membros da família é um dos motivos para a alta demanda. Hoje em dia está mais comum as pessoas tratarem os animais como filho. Falo por mim, tenho oito filhos, não oito pets. Então isso aumentou bastante. Aquele cuidado de mandar para o pet shop toda semana, aquele cuidado de deixar dormir na cama. O pet não tem aquela visão de dormir do lado de fora, e sim dentro da cama, com você na cama, no sofá. Aquela visão do cachorro antigo já não está mais comum. Então por isso aumentou muito a demanda no pet shop. É o banho em tosa semanal, é um remédio de pulga carrapata, é uma coleira de leishmaniose, é uma vitamina, é um brinquedo toda semana, é um petisco. Então é como se fosse um filho mesmo. A gente tem aquele hábito de comprar roupa para criança, para o pet você já compra um brinquedo, agrega petisco para deixar ele distraído durante o dia. A pesquisa feita pela Fê Comércio reforça a visão da empresária. Segundo a economista, o aumento na renda familiar contribui para o aquecimento do mercado. Os animais de estimação estão cada vez mais sendo humanizados, fazendo parte então verdadeiramente das famílias. Esse comportamento faz com que os tutores gastem mais com seus animais e também se permitam conhecer novos produtos e novos serviços para os seus bichinhos. Um dos motivos para esse comportamento também está a questão da maior disponibilidade de renda entre as famílias, o que pode fazer com que as famílias demandem mais de alguns produtos e serviços, e também a própria mudança do mercado, que cada vez mais está de olho na transformação do mercado pet e agrega ainda mais valor aos produtos e serviços oferecidos às famílias. A pesquisa da Fê Comércio aponta para um cenário de futuro promissor para a indústria pet. E os pet shops de Valadares apontam alguns diferenciais para atrair o grande público. Aqui na loja a gente está sempre fazendo feira de adoção, né? É muito bom, porque tem tido aceitação bacana, até no intuito de ajudar nessa questão dessas ONGs, que tem um trabalho bem interessante. E a gente também está sempre fazendo um descontinho bacana para o cliente, o nosso preço é um preço atrativo, que nós temos um preço muito bom no mercado. E isso tem que traga um público bem interessante aqui para a gente aqui. É o diferencial que a gente tem sobre o cuidado, o carinho, o zelo que a gente tem com os animais. A gente tenta tratar com o mais amor possível e também prestar um serviço de qualidade, fazer uma entrega rápida, dar um banho de qualidade, que eles procuram muito isso, né? Não deixar detalhes no cachorro. E graças a Deus com as publicações, o carinho que a gente tem com os pets vem aumentando bastante o movimento da loja. É, e os pets são integrantes da família, né? Tem que estar, é como se fosse uma criança. Com detalhes, você briga com eles, daqui a pouco eles estão sorrindo de novo, sabe? Sorri, cachorro ria, você não sabia que cachorro ria, não? Hum! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.